Olá pessoal do canal Brás aqui, hoje eu estou com a Manu, Manu que também já está famosa no YouTube, né Manu? Já, e estou voltando aqui para fazer a filmagem na loja, Brás aqui também, para conhecer aqui na loja Manu Kids. Bom, gente, fica ligadinho aí na nossa dica de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu like aí para a gente, que hoje é para você distribuidor de moda, de bebê infantil, ó, muitas coisas, tá? Vamos ver agora. Bom, Manu, explica para a gente como que funciona, quanto custa esses boles, como que é o seu trabalho? É assim pessoal, como que funciona? Na loja Manu Kids, o mínimo de uma tacada é a partir de 10 peças. O legal da nossa loja é que esses 10 peças podem ser modelos variados, variados da loja, pode ser bolesinho, tem tiarinha, faixinha, então pode ser sortinas peças para sair no valor de atacado. E o nosso também a gente via pelo correio e fazemos entrega de ônibus de excursão que fica aqui no Brás. Certo. E qual que é o custo desses boles? Esses boles de uma tacada saem R$ 8,50. Certo, R$ 8,50. Isso. E veste tipo assim, 1, 2, 3 seria até que quantos meses? Um ano, nove meses? O P ele veste do zero até os quatro meses, o M dos quatro até os sete meses e o G dos sete até o máximo criança de um ano. Certo. E dá para a mulher montar um enxoval aqui? Se eu falar assim, se eu vou montar uma lojinha de recém-nascida, eu consigo ter uma assessoria sua? Mas que é a metade. É? É. Porque a gente também tem uns bolesinhos, tem uns básicos que a gente vai mostrar um pouco. Aham. Bolsas também, é meio forte. Bolsa, né? É. Vamos falar da bolsa aqui, que eu vi que você tem essa linha de bolsa. Deixa eu botar isso aí, esses kits aqui são R$ 20,00, né? Não, esses aqui só estão saindo R$ 38,00 no atacado, de R$ 20,00 azul marinho até a rosa. Não, esses aqui são R$ 20,00. É o kit com duas peças. Esse daqui do ursinho. R$ 38,00. É. Esses aqui do ursinho. R$ 38,00. R$ 38,00. E aquele ali, ó. Ah, esse aí sai R$ 55,00 o kit com duas peças. R$ 55,00. É. E aquele ali? Essa aqui também sai R$ 55,00. Essa aqui é branca, assim, sem nada, porque dá para a mãe bordar o nome do bebê. Então ela sai bastante, porque aí a mãe compra e borda o nome do bebê também. Eu vi também que você tem esse, como é que se chama, kit berço, né? É, o kit berço. Como que funciona o kit berço? O kit berço a gente vai ler o valor. Tem a partir de R$ 95,00 ao mais caro, que é o R$ 250,00. Tá, então a gente vai mostrar primeiro aqui um de R$ 95,00, seria esse daqui, né? É, o de R$ 95,00 é esse. Esse vem quantas peças? O kit com nove peças. E esse daqui que o Terry está mostrando agora? Esse é de R$ 250,00, ele tem um kit com 13 peças, é um kit completo. Bom, Manu, me explica. Aí agora aqui a gente tem um mijãozinho, né? Isso. Esse daqui, ó, que tem o mijãozinho de fora, tá? Ó, tem sido bem macio, gostoso, super legal para o bebê, né? É, isso aí já foi por exemplo. R$ 5,00, tem várias cores e também tem os macacãozinhos, os bores, né? Os bores liso, que sai em R$ 5,00 também. Qualquer dessas peças é R$ 5,00, tá, gente? Gente, agora a Manu vai mostrar aqui, olha só que legal. Esse daqui é um mijãozinho bordado e uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou até comentar com vocês, é que você trabalha só com suedine, né? É, suedine 100% algodão. Suedine 100% algodão e esses mijãozinhos aqui vão sair? R$ 6,50. Gente, agora eu vou mostrar para vocês, olha, os bores de frase, tem uma variedade super grande, tá? E tudo aqui é de suedine, né, amiga? É um material de qualidade, é bom para o bebê e, ó, tem bastante estampa para vocês escolher e vai sair só R$ 6,50. Bom, Manu, agora me fala, quanto está saindo o sapatinho? Esse sapatinho de cartela está saindo R$ 8,50 no atacado. Vai de zero a sete meses, né? De zero a sete meses. Ó, gente, a Manu Kids tem muita coisa legal para mostrar para vocês aqui no Brás. Ela entrega para todo o Brasil, faz ônibus, correio, transportadora e também leva no ônibus de viagem. No vídeo aí todo passou o WhatsApp dela para você tirar suas dúvidas. Você curtiu? Então entre em contato com ela aqui que o pessoal vai dar toda a atenção para você. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.